Vai perder, hein? Vai perder, hein? Já sabe, Renanzinho já sabe. Salve, salve, galera! Eu sou o Boto Bessinha e começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai estar zica porque eu peguei o melhor da casa na sinuca. Isso, gostei. Gostou dessa, né? Gostou de fazer. Renanzinho, é o seguinte. Todas as vezes que nós jogamos foi valer um bom dinheiro. Sim. Só que hoje não vamos. Vamos jogar na... Não, vamos apostar. Bota um... Mil reais. Eu preciso sair hoje com a minha mulher. Estou batendo 800 mil inscritos, velho, hoje. Hoje eu vou pro pagode de cadeira velha. Então, quentão cada um, então. Quentão? Então, quentão. Seguinte. Só que hoje a gente não vai jogar aquela da 15 de vocês, paranaense. Como vai ser, então? Hoje nós vamos jogar a catarinense. Catarinense. Catarinense é a maior, menor e a oita, a pretinha por final. Eu vou lá pegar o dinheiro. Hoje eu quero jogar... Ah, a gente vai pegar o dinheiro porque vai perder. Ah, eu não é. Ah, cala a boca. Você gosta de ver aqueles vídeos que tem as massas de dinheiro aqui em cima. Mas eu não tenho massa de dinheiro. Eu vou lá pegar o mil, então. Ah, então tá. Mas eu faço o Pix. No Pix nós temos, né? Que não é bandidinho. Nós não. Você tem, eu não tenho. Ei, vamos bolar uma aqui. Chega aqui, junta aqui. Me ajuda a ganhar que eu divido os mil reais por seis, gente. Tudo roubo pelos bolos. Fechou. Vamos, se ele vem. Ah, não sei o que. Eu boto. Não sei o que... Vamos, não. Tu sabe que o Renan fica bravo com esse negócio. Vamos só desestabilizar. Tá. Desestabilizar. Mas pode pegar uma bola e colocar na bolsa? Não, não. Não, que o Renan tem arma. Mas você sabe que ele é bandidinho. Vou perguntar assim pra você. Ih, desestabilizar. Ei, desestabiliza. Ô, tô projetando pro Boto. Boto é o melhor. Ih, Renan, vai errar. Ih, vai pegar... Vai... Vai... Bico. Bico. Bico não é você, galinha. É bico na mesa, desgraçado. Mano, vamos. Ah, é verdade. Cadê você? Desestabilizar. Eu racho os mil reais por seis. Eu não sou fominha. Vocês querem dinheiro? Eu quero, eu quero. Vão trabalhar. Vão trabalhar. Brincadeira. Não, vamos. Vai rolar grana? Vai? Mil real, viagem. Opa! E aí, como é que tá? É uma fila parda, assim, né? Tipo, ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu. Aí, ó. Torcida pra mim, já? Aí, Renan, como é que você se sente? Eu sinto... A casa toda torcendo pro botão. É lá, tem que ser mais fraco, né? Pra você poder... Dólar também? Tem aqui, não. Tem até euro, velho. Isso sim. Olha. O que que é dinheiro com isso aqui? Colombianes? Tu vê que eu fui pegar isso aqui. E esse daqui que é bonitinho aqui, ó. Você só pega o dinheiro... Esse aqui é bonitinho. Você só pega o dinheiro assim que você ganha, né? Quando é seu, Vala? Isso, isso. Então, ó, aqui tem... Noquinha não dá. Ó, aqui tem uns 60 dólares. 60 dólares e dá quanto? A gente, você não sabe fazer conta? Não sei. Nossa, volta pro colégio, desgraçado. Ó, 60 dólares dá mais ou menos... Se fosse 5 reais o dólar, é 300 reais. 600 reais. 300 reais. 300 reais. Isso. 100, 200. Aqui, ó. Quentão já tá aqui, ó. Quentão já tá aqui. Quentão casado aqui, ó. Parada, ó. Tá? É o seguinte... Que parada? Aquela parada que eles tão na torcida por mim, é ou não? Ah, Renan! Aí você vai pagar pra ele, né? Não, não. Mano, é o seguinte... Vamos, dá-lhe. Então, coloca aqui. É no Pix, meu. É no Pix. Galera, ô, editor. O Renan tá achando que nós... Bota aqui do ladinho a minha foto do quanto eu tenho na minha conta. Aí, você viu? A galera já viu ali que eu tenho grana. A galera já viu, mano. Eu tenho grana. Bora lá? Bora. Ajuda a gravar? Bora lá. Ó. Vai, Boto! Obrigado, galera. É o seguinte, galera. Boto é o mió. Meu mundo, receba. A Catarina. Ó, enra aí. Narra lá o jogo, então. Aqui não é cabelozinho feito. Vai pagar o dinheiro. Você vai pagar os dois pra poder botar a pressão em mim. Não, Boto é o melhor que tem. O Boto é o mió que tem. Ah, mas é o primeiro jogo, o Boto de Mauá e mais um de Teixeira de Freitas. Vai, já sentiu a outra. Quem vai estourar, vai. Íper. Você ganhou. Falei que o Boto é o mió? Ele só deixou, você ganhou. A menina vai estourar as bolas do Boto. Bora. Bora, mano. É o seguinte. Aí! Começou, começou. Calma, calma. Nós aqui, sabe o que foi? É. O cara acha que tá fácil. Joga, cara. Ah, lá, Boto. Eita, Boto. Ele derrubou duas bolas. É o maior ou menor, né? Olha, eu bati uma de cada. Mil dólares. Quanto tá valendo? Mil. Meu dinheiro tá aqui já. Olha aí. Eita! Bora mais. É hoje que eu vou pra casa, sinto com o bolso cheio. E eu também, né, Boto? Mais dois. O Gui pode ser o seu patrão. Vai ser o meu patrão? Eu, eu, não. Eu aposto o Renan. Vai jogar no Renan? Eu aposto um 10. Aí, ó. Tá na escolha, Boto. Vai. É eu agora? É, vai, Boto. Vai, Boto. Ah, obrigado. Você ouviu, ó. Obrigado, veio. Boto, você tá ver... Pensei, vou olhar. Tô, Boto! Nossa, minha, eu joga muito. Eu joga muito. Irmã, vem torcer pra mim. Não, o Boto é o melhor. Aqui vai ser, tipo, bola livre e estrada. 500 reais. Ai, eu posso jogar também. Ah, esse? Eu, Boto. Ah, vai. Ai, ai. Oi, Mauro. Eu consigo te ver. Obrigado. Ai, ai, ai. Ele tá pagando. Eu também consigo, Boto. Aí, meu amigo. Aí, você viu? Vamos ver aqui. Fica, tá lá. Cai, vai, vai, vai. Cai, Boto, cai. Ô, Boto, você é muito bom, cara. Tem que nem focar a mão, mas ela cai. É lisilitrada, né? Ó, gente. Vamos. Ah, oi, Mauro. Olha, eu tentei roubar ali, mas tava olhando. Ó, eu acho que o Renan... O Renan cuida com o time, mas nem de bico na mesa. É capaz de não... Agora vai amar com o Teixeira. Isso. Boto, ele não amostou hoje, poxa. Devagarzinho. Coisa, torcendo, não vai ou. Mano. Vai, Boto, sei que cê é o campeão. Ô, caralho. Caminou, carregou, badeira, né, Renan? Não vou comprar isso de você. Tá aqui relando a bola e tudo bem. Eu não vi. Você viu alguma coisa? Não, também não. Já começou, viu? Como é que é? Começou a roubar, já. Já começou a roubadeira. Politizou já, viu? Olha lá, Boto, ele não amostou hoje, tá vendo? Tá vendo? Você tem vantagem, que cê almoçou por ele. Ele é muito bom, né, velho? Olha lá, olha lá. Tô, caralho. Não, mano, eu treinei a minha vida toda pra jogar com o Renan e agora... Olha lá, ele não amostou, ele não amostou. Ó, não deu liga dessa vez. Cê comeu o almoço aí? É bom pra ele dar a limpada aqui, porque eu quero usar essa boca. Ô, o boto é diferente, velho. É o que cê viu, é outra vida. Olha lá, Boto, ele matou o par aí, pá. Cê ganhou o jogo. Ah, é Lisa Estrada. É Lisa Estrada, que ele é a maior, menor e muito. É até doido, ele vai bater a bola aí, ó, no dinheiro. Isso aí é Lisa? Sua Lisa. Sua Lisa, eu vou fazer o quê? Ó, aí eu vou deixar ele fazer, porque senão... De que ele não passa os gols pra ela mesmo? Ah, ele vai matar o 15 agora. Matou o 15 e perdeu, né? É, matou o 15 e perdeu. Olha que cara bom, mano. Você vê, eu posso ter uma temporada aqui, tá ligado? Vamos ver. Minha irmã dele tá torcendo pra ele, né? Não, eu tô torcendo. Olha isso. Isso, meu. Foi descolando a bola, foi... Descobriu da boca essa descarada. Parei que ele não almoçou, Boto? Não, foi descolando, foi bonito. Cê comeu o almoço. Ó! Cê tá... Ah, porra! Cê tá toda torta, mano. Ele já sabe as caídas. Perdeu, Boto. Não, ele perdeu o futebol. Hoje, eu já falo. Isso aí. Olha aqui, meu fã. Taco dele, porra! Fala, Boto, você ficou tirando foto aí, ele tá roubando. Hã? Hã? Tinha foto com o cara, é bom demais, velho. Ah! Só pra ele mexer nas bolas, só pra ele mexer nas bolas, aí eu tô, faltou, faltou, eu tô falando que o meu almoço dele não almoçou? É, mano. Apesar da consciência, né? Ó, essa, olha a descaída, viado. Olha a descaída lá. Olha a descaída lá. Olha o plano, o cara é tão genial que ele já pensou. É, vou ganhar descaída só pra você, né? Mas eu não vou entrar na pilha dele, né? Lembrar o ovo aqui, ó. Tá roubando, mano. Tá vendo que puxou a mesa? Pô, joga certo. Não, joga certo. Vai, agora eu vou, agora eu vou me... Olha essa giradinha de merda, colocando pra coisa. Cadê o resto das bolas dele, Guiano? Ah, cê ficou conversando foto aí com seu fã aqui, ó. Vai. Pô, que giradinha de merda, senhor Vinícius. Cadê pra ti aí, Renan? Vai. Vai, então. Pô, louco, boto. Cê não matar essa bola aí também, pode abandonar. Telefone, ia ser o chão. Passou, cara. Meu, cê é incrível. A verdade vai dizer que foi o gulinho do telefone. Ô, louco, boto. Ele só tá com uma, boto. Será que eu faço essa agora ou depois? Vamos fazer depois. Ô, prego. É o prego. Ó, eu sabia aí. Eu sabia que ia acontecer isso. Prego. É pra não fazer. Eu jogo só na defesa agora, entendeu? Tá, boto. Isso é muito bom, velho. Aí o prego aí, toma aí, ó. Aí o prego aí, boto. Tudo que você deu também. Toma aí, ó. Tá vendo, boto? Que reconhecimento aqui? Minhas palavras entram nas suas ideias. Passou. Aqui é a minha regra. Meu nome vai no Catrina. Ih, olha lá. Descolou um oito pra mim, ó. Isso. Isso aqui é isso que queima de novo. Ué? Vai ganhar a primeira pra... Ah, colou de novo. Mata aí, boto. Tá fácil pra ele matar aqui. Ô, louco, boto. Ó o prego. Nossa, bicho. Louco, boto. Vai deixar, boto? Ah, eu acho que... Fica tirando foto aí, ó. Isso. Viu uma graxinha pra boa matada pra lá. Vai matar no mês aí, hein? Então vai. No meio... No empurro, joga dele longe. Agora acabou, né? Vou deixar de eu ganhar a primeira, né? Pra você... É... Uma casa e uma foto. Ó o bicho. Agora eu tô na calma, velho. Eu já aprendi com o Maírto, né? O Maírto, ele é assim, na calma. Não adianta eu querer... Estourar. Ai! Ó! Ele tem uma gelada agora, ele sentiu? Olha o bicho. Esse bicho é complicado, velho. Vai, boto. Boto, só uma retinha, né? Tá na sua mão no jogo, boto. O cara é bom, né? O cara é diferente. Ah, boto. Tu viu que caiu o balão agora? Olha aí. Olha só essa jogada que caiu no balão. Perdeu agora, boto. Desculpa. Não, não. Vai, boto. Vai, boto. Melhor os três. Vai, meu bicho. 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 Eu não vou fazer depois, porque o Mandelefão tá gravando. Eu já falei. Hã? O Mandelefão tá gravando. O que que tem aí? O bicho, hein? Não, vou parar então. Quer mais uma, valendo? Vamos fazer mais uma. Tu não dobra nada. Era 500. Por que você deixou, velho? Você é louco? Cara, é isso aí. É dinheiro, rapaz. Não, não, boto. Não é melhor os três. É jogada isso aí. Já foi falar no começo que era por lapada. É isso. Agora é o dobro ou nada. Agora eu vou por mil, você põe mil. Isso. Ganhou, acabou. É só. Vocês não pegaram a jogada ainda, senão ele corre. Entendeu? Até ganha mais. Ele corre, né? Foi da última vez, valendo não sei quantos. Lá eu chamei você para ir, o parceiro não veio. Só que ganhou uma e correu. Olha que coisa feia. Agora... Tá certo, velho. Tá certo. Tá certo. Se for no boteco, é assim que já enverga agora, né? Olha os flashes do boto, ó. Mano, obrigado. Ó, galera, é o seguinte. Agora eu vou ganhar. Vocês querem jogar quantos? Explica. Ó, estoura lá que agora é uma vez de caramba, né? Olha lá, boto. Mas dá naquela pancada e derruba todas, boto. Tira tudo da mesa, vai. Tira tudo da mesa, mano. É o pior. Ó, o cara é bom, velho. Tá feio. Ó, vai. Só para estourar, dá para ver, né? Dá para ver a diferença. Dá para ver que os caras... Você... Ó, pode esperar. Ó, ó. Ah, não. Tá vendo? Não tem jogada? Olha o bico. Aí, boto. Que paradinha! Foi na sua, boto. Baianinho de Mauá. Acabou agora. Não vai matar essa bota. Estou me arrependendo. 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 Vai, boto. Estou a melhor do mundo. É o clima aqui, viu? É só as lisas, né? Essa aqui é de graça, né, boto? Agora eu vou começar a narração do jogo. Aê! Alva aqui. Ó, bicho. Opa! Alô! Pingão! Acho que é o clima aqui, não está... A minha... a minha é a lisa, Listrada. Os deuses da segunda. 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 Entrou cá. Entrou o número dele. Mas... Ah, boto. Ele está me apavorado já, boto. Já. Agora ele me apavorou. Agora ele mexeu comigo agora. Vai, boto. Tinha um modo bar do careca. Bar do careca. Lá em Maravia? Errou. Errou. Não sabia. Só pra jogar ali, entendeu? Tá um boca aberta. É, não. Ele vai torcer pro Renan, lógico. Dois meses de salário atrasado. Agora ele vai torcer pro Renan. É, não. Ah, não. Não precisa dizer esse artefato aí. Pode fazer. Ele vem de... Desestabilizando. Pô. Não se prepara para gravar essa bola. Tô batendo na nossa bola 15. Ah, opa! Agora não dobrou, não. É agora. Eu não sei quem colocou nessas caçapas. A bola bate lá dentro e sai, velho. Ah, é lá treino, né? Só na verdade. Só na verdade. Só na verdade. Olha lá, boto. Medindo. Ali tá a minha balada hoje. Tô com a sombra no pagodeira. Dá periga. Ele e o Marcos vamos contar na foto. Não, e o Marcos... Quem vai com você? Hã? Quem vai com você hoje? Vai comigo? Tô falando. O Bruno vai. O Bruno vai também? Eu vou. Se você tiver grana hoje, você vai, desgraçado. Ah, vai que eu vou ganhar. Eu vou pagar pra todo mundo lá. Ahu! Uma bola. Deixa ele ganhar aí, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Bem feito. Jesus é bom. Ah! Matou-se. Eu falei pra vocês. Cadê a merda? Aqui, ó. Ah, não, mano. Obrigado, Renan. Não, já mais uma. Tá faltando. Tá faltando. Ganhei ele aqui. Ai, 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 ai. Mais uma, mais uma. Não, não. Vão pra zona. Vão pra zona. Falou que era duas, era duas. Vambora, vambora. Ele tá faltando grana aqui. Tá, tá. Ele vai mandar no pico. Não, não. Eu passo o pico, mas vamos mais uma pra ver se eu recupero. Não, vambora. Mas eu não quero que eu se recupere. Ai, eu tô falando. Vambora, mano. Uai, nós jogamos duas, riado. Ele falou, é duas agora. Ai, que coisa boa. Vambora, bota. Ai, não. Vambora, 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 bota. Mais uma. Vão pra atrasado? Que parceiro é esse? Sinto muito, Renan. Dessa vez. Ah, não, não. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Meu Deus, que coisa. Matou a oito. E eu tava tentando matar ela, mas não consegui. Ele conseguiu. Renan, fica pra próxima, mano. É, se lembra, então? Ah, por quê? Vamos jogar outro dia. Não, que parceiro é esse? Ô, Dani. Ó. Olha aí. Dani. Boleta. Isso que é isso aqui? Dólar? Que que é isso? Dólar. Ela vai dar, ela vai sem comer. Olha aí. Vai atrás pra cima. Vai me devolver. Ele não vai na zona não. Ele não vai na zona não. Não vai na zona não. Ó, Dani. Esse dinheiro aí eu ganhei do Renan na sinuca. Mas não é teu? Não vai na zona não. Ah, aí sim, Dani. Ó. Ah, ele ganhou e ganhou. Eu ganhei o ganho. É, eu não ganhei o ganho. Eu não ganhei o ganho. Renan, fica pra próxima. Deus te ajude muito a ganhar e eu te tirar. Eu também acho, né? Olha lá com a atoa. Olha, Dani. Que ligeira. Olha, Dani. Não, mas esse dinheiro tá fazendo um porcento que ele precisa. É, porque se é litro eu confio em você. Então você me dá? Não. Ah, 50, mano. Tá. Vou te dar 50, já que eu tô com a grana hoje. Tá bom, boto. Tá ganhando, Renan. Vou jogar mais uma. Não, eu tô atrasado, Renan. Tu acredita que eu quebrei a moto leve? Não, não. Bora, Renan. Vem cá. Vem cá. Fica pra outro jogo. Ó. Vou te dar 50 reais pra eu abastecer pra eles terem pra casa. Eu quero... Vou jogar mais uma. Mas eu tô atrasado. Primeiro eu ganhei quentão sua, daí agora você ganhou milão meu. Então você tá quentão de lucro? Sim. Eu vou ter que buscar minha avó no balé agora, velho. Não vai dar tempo. Carceira. 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 Mano, eu não ganhei. Ele que perdeu. Eu não ganhei nada. Eu corri na primeira. A primeira poderia ter corrido com quentão seu. Pois é, civil. Você vacilou. 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 Mano, ganhei o dinheirinho do Renan. Obrigado, Renan, que Deus te ajude em trazer mais. E outro dia não joga mais. Agora vocês viram, eu vou fazer um desafio agora. Pode fazer. Se você correr... Não, agora. Pode ir lá nas homens, tá? Sim, eu tô atrasado. Que dia que é? Hoje? Quinta? Hoje é. Quinta-feira. É porque eu tô batendo 800 mil. Então tudo bem. Aí a próxima vez eu vou juntar o dinheiro, que daí vai valendo bastante. Vamos, vamos valer bastante. Outra vida. Obrigado, Renan. Falou, falou. Estou chegando com o dinheirinho. Rapaziada, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí. Deixa o like. Batemos 800k hoje. Vamos gastar um dinheirinho. Fala no canal do Renan. Nada é um vídeo que eu fiz do Bot com ele. Bota aí a cena, editor. Esse do Bot. Segura nós. Segura nós, Bot. Pra você poder entrar. Porque vai bater. Segura, segura. Calma, calma, meu. Calma, calma. Segura nós aí. Segura aí. Segura na alça aí. Aí, pronto. Você senta bem na nuca. É eu tô com o dedo. Entra na pontinha. É porque não tem como eu segurar. Eu vou ter que ir. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Oi? Vai, vai. E falar pra ele, né? Vai eu pescar de novo, que eu gostei. Então vamos, então. Bora, ó. Vamos embora, então. Mas esse dinheiro aqui é meu. Não, fechou, velho. Em qualquer sentido você não tem. Você tá correndo. Nossa, eu também. Pena que tá escurecendo aí. Eu começo a enxergar meio torto. Não dá, velho. Vamos fechar o vídeo aí, Juninho? Faz ou não? Bora. Então vamos lá, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e tamo junto. É nóis. E fui. Tchau, tchau, tchau.